Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o Enem e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para o concurso do Enem. Olha aí na telinha, tudo lindo. Guia prático para tirar nota mil em matemática na prova do Enem. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Legal? Então, pessoal, vamos juntos, que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Legal? Primeiramente, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, antes de começarmos a quebrar as questões. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material da aula. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Repetindo. Primeira coisa, primeira coisa, entra na tua mente. O que você vai fazer é baixar o material. Legal? E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, né? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Agora, é de verdade, pessoal, caneta e papel na mão e simbora. Vamos juntos nessa. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando. Primeira questãozinha já aí na telinha. E vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. Está aqui. Enem 2019. Probleminha de probabilidade. Vamos lá. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. Legal. Tudo lindo. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. Beleza. A empresa sorteou entre os empregados uma viagem de uma semana, sendo dois deles escolhidos aleatoriamente. A probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho é, pessoal, troca a palavra probabilidade por chance. A luz chegou. Tem dificuldade? Não está conseguindo entender? Troca a palavra probabilidade por chance. Ele vai escolher dois funcionários. Não é isso? Então, eu vou colocar aqui dois tracinhos. Deixa eu sair dali de cima, porque está cortando uma parte da questão. Por mais que eu tenha falado, o aluno é igual o Santomé. Ele quer ver. Ele só acredita aí vendo. Então, está ali a questão. Vamos lá. Ele quer... Ele vai sortear dois funcionários. Só que esses dois funcionários tenham 34 anos de trabalho. Então, qual é a chance do primeiro cara ser sorteado? Pô, aí você vai olhar aqui a faixa. Quantos funcionários têm 34 anos de trabalho? Então, Marcão, para o primeiro cara ser sorteado, temos cinco chances num total de 20. Por quê? Ele já fala para a gente que na empresa tem 20 empregados. Então, qual é a chance do primeiro cara ter 34 anos de trabalho? Pô, temos cinco chances num total de 20. Sim ou não? Agora, vamos lá. Respirou. Voltamos. Por quê? Ele sorteou dois funcionários. Rolou aí um sorteio e dois foram escolhidos. Já achamos a probabilidade do primeiro. Agora, qual é a probabilidade do segundo também ter 34 anos de trabalho? Pô, Marcão, agora temos quatro chances num total de 19. Por quê? Porque já escolhemos um funcionário no primeiro sorteio. Então, esse cálculo vai dar o resultado da probabilidade para a gente. Só que vamos lá, pessoal. Sem medo de ser feliz. 5 vezes 4 vai dar 20, não é isso? 5 vezes 4 vai dar 20. Então, eu posso passar o facão aqui. Pô, pô, cortar o 20 com 20. Aí, o que sobrou para a gente ali, pessoal, organizando a bagunça? Vai ficar 1, probabilidade. Vai ficar 1 sobre quanto? Sobre 19. Olhando as opções, gabarito, letra brava. Então, pessoal, em nenhum momento eu usei fórmula. Eu não fiz nada demais. Eu apenas apliquei a ideia da chance. Beleza? Qual é a chance do primeiro cara ter 34 anos de serviço? Pô, eu tenho cinco chances num total de 20. Por quê? Eu tenho 20 funcionários. Agora, o segundo cara. Qual é a chance do segundo cara também ter 34 anos de serviço? Pô, agora eu tenho quatro chances em quantas? Em 19. Por quê? Eu já sorteiei um cara no primeiro momento. Então, se eu sorteio um cara no primeiro momento, pô, vai diminuir a quantidade. Então, eu não tenho mais cinco, eu tenho quatro. E, consequentemente, eu não tenho mais 20, eu tenho 19. E depois foi continho. Eu simplifiquei ali os valores. Deixa eu até voltar aqui para o cantinho. Primeira questão foi para a conta, probabilidade, zero trauma. Passamos agora para a segunda questão. Segunda questão é de função. Cara, já coloca aí no bate-papo. Eu sempre falo isso nas minhas aulas e o aluno não acredita. Porque função realmente causa um certo impacto, até um trauma na vida dos alunos. Mas se você falar o seguinte, fala o seguinte, repete aí na sua casa. Anota aí, coloca no bate-papo. Função rima com substituição. Coloca aí no bate-papo. Função rima com substituição. Se você ficar com essa ideia e entender que a função é como se fosse uma fórmula, você não vai errar mais. Preste atenção nessa questão. Enem 2019. Vamos lá. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra, em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após ter horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial, NT igual a NO, que multiplica E elevado a KT. em que NO, presta atenção, é o número de bactérias no instante do início da observação. Ou seja, T igual a zero. E representa uma constante real maior que 1. K é uma constante real positiva. Sabe-se que após uma hora, IPC, importante pra caramba, após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Cinco horas após o início da observação, o número de bactérias, em relação ao número inicial dessa cultura, foi... Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, qual é a nossa fórmula? Qual é a nossa formulazinha? Eu chamo a função de fórmula. Está aqui, ó. NT igual a NO, que multiplica E elevado a K vezes T. Essa é a nossa formulazinha. Deixa eu sair dali que vai cortar. Vou precisar de espaço. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal. Ele diz o seguinte. Que após uma hora, o que aconteceu? O número de bactérias foi triplicado. Então, qual é a jogada aqui? Função rima com substituição. N1 vai ter que ser igual a 3NO. Porque triplicou. O valor inicial é NO. Ele fala isso ali na questão. No início, tinha NO bactérias. Então, após uma hora, triplicou. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que N1 é igual a 3NO. Só que o 1 está no lugar de quem? O 1 está no lugar de quem, pessoal? Do T. Então, aonde tem o T, eu coloco o 1. Como é que vai ficar a nossa função? A nossa fórmula. Vai ficar NO vezes E elevado a K vezes 1. porque o T vale 1. Isso tem que ser igual a 3NO. Olha que lindo. Vou passar o facão aqui no NO. Pou! Pou! Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o E elevado a K é igual a 3. Olha que interessante. E elevado a K é igual a 3. Beleza. Só que ele está perguntando o seguinte na questão. Deixa essa informação aí de lado e no momento certo vamos utilizá-la. O que ele está perguntando? 5 horas após. Ele quer saber a quantidade de bactérias 5 horas após. ou seja, o T agora vale 5. Então, aonde tem o T eu coloco 5. Função rima com o quê? Com substituição. Então, aonde tem o T eu coloco 5. Vai ficar NO que multiplica E elevado a K vezes T. Só que o T agora vale 5. Olha que lindo, pessoal. propriedade de potência matemática básica. Vê se eu não posso organizar aquele produto dessa forma. Olha. O que está ali em cima é a mesma coisa que isso aqui. E elevado a K elevado a 5 porque é a propriedade de potência. Repete a base e multiplico os expoentes. Não é isso? Só que E elevado a K olha que lindo. E elevado a K vale quanto? 3. Então, no lugar daquele cara ali eu coloco 3. E vou brincando ali. Vai ficar 3 elevado eu tenho o T vai ficar 3 elevado a 5 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 que vai dar 243. então o número de bactérias 5 horas após vai ser igual a 243 NO olhando ali as opções cabarito letra C de churrascão da aprovação. Legal? Gostaram aí do bizu? Então simbora. Vamos lá. Se não é vudu é bizu. É uma dica muito legal. Passamos agora para a próxima questão. Só 2019 só questões recentes. A unidade de medida utilizada estou em cima da questão tem que sair de novo. Vamos lá. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada que corresponde diferentemente do que muitos imaginam dizer que a tela de uma TV tem polegadas significa que a diagonal do retângulo representa a sua tela mede polegadas conforme a ilustração. então pessoal a medida da diagonal determina quantas polegadas tem o televisor é isso que ele está dizendo para a gente. O administrador do museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas que tem como razão do comprimento pela altura a proporção 4 para 3 e precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. a tela dessa TV tem medida do comprimento C em centímetro igual vamos lá pessoal ficou faltando aqui uma informação importante que não saiu tá que uma polegada ele fala na questão que não saiu uma polegada deixa eu ver aqui nas minhas anotações para a gente não perder a questão equivale a 2,4 centímetros não saiu aqui na questão tá legal uma polegada equivale ele fala isso na questão e não saiu aqui uma polegada equivale a 2,54 centímetros beleza show do milhão agora a gente pode quebrar a questão vamos lá quando ele fala que o televisor tem 20 polegadas esse é o valor da diagonal é o valor do x só que aí pessoal todo retângulo ele é dividido em dois triângulos retângulos e quando falamos em triângulo retângulo temos que lembrar do teorema de pitágoras está aqui hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos tá então quando falamos em triângulo retângulo temos que lembrar do teorema de pitágoras então vou deixar aqui a fórmula do teorema de pitágoras aqui no cantinho porque daqui a pouco a gente vai ter que usá-la com certeza a gente vai usar essa fórmula só que ele falou o seguinte pra gente que a razão que a razão entre o comprimento e a altura é igual a 4 está na ordem de 4 para 3 ou seja o comprimento está para a altura assim como o 4 está para 3 aí qual é a jogada pessoal questão que fala de razão coloca o K que vem a solução então a gente vai colocar todo mundo em função do K então o C vai ser igual a 4K e o A vai ser igual a 3K aplicando ali o teorema de pitágoras como ficaria ali a jogada hipotenusa ao quadrado ficaria 20 ao quadrado é igual ao comprimento ao quadrado que seria 4K mais é isso a altura que seria o outro cateto que seria 3K ao quadrado fazendo aqui o cálculo vai ficar 400 é igual a 16 K ao quadrado mais 9 K ao quadrado 16 mais 9 vai dar 25 25 K ao quadrado é igual a 400 K ao quadrado tranquilão é igual a 400 dividido por 25 400 dividido por 25 vai dar 16 tudo lindo raiz quadrada de 16 sabemos que vale quanto? 4 então pessoal se eu tenho K eu tenho tudo como ele está falando do comprimento eu já vou direto fazer o cálculo o comprimento é igual a 4K como K vale 4 o comprimento seria igual a 16 4 vezes 4 vai dar 16 aí o aluno emocionado vai marcar a letra B cuidado isso daí você está achando em polegadas vou até colocar aqui embaixo C vale 16 polegadas você está achando em polegadas só que ele quer a resposta em centímetro aí eu falei para você que não saiu essa informação na questão tá mas lá no probleminha tem essa informação que uma polegada equivale a 2.54 então para achar em centímetro temos que multiplicar pegar o 16 e multiplicar por 2.54 está sem espaço aqui vou colocar aqui em cima tá deixa eu tirar aqui vai ficar melhor para você entender então o comprimento na televisão é de 16 polegadas só que ele quer em centímetro então para achar em centímetro temos que pegar o 16 e multiplicar por 2.54 aí vem a malandragem pessoal vamos lá você não precisa fazer essa conta 2.54 2.54 está entre 2 e 3 sim ou não aí você vai fazer o cálculo inteiro aqui pega a visão na malandragem isso você pode fazer mentalmente 16 vezes 2 vai dar quanto 32 sim ou não 16 vezes 3 vai dar 48 tá por que que eu fiz isso porque 2.54 está entre 2 e 3 então com certeza 16 vezes 2.54 vai estar entre 32 e 48 aí você vai olhar nas opções qual é o valor que está entre 32 e 48 com certeza é 40 ponto 64 então se você fizer essa quantia pode ter certeza que vai dar esse valor então o comprimento em centímetros é 40 ponto 64 e a resposta é a letra D de dado legal gostaram aí da dica show de bola né agora pra gente relaxar um pouquinho né muita informação né você tá aí lágrimas estão rolando que eu sei vai descontrair um pouquinho e pra você ver que o método MPP realmente funciona e ele muda a vida das pessoas vamos a um caso de sucesso olha que legal só pra descontrair mais um caso de sucesso de um membro da família MPP olá fiz IBGE domingo e acertei 8 de 10 questões pra mim foi uma vitória porque eu nunca me dei bem com a matemática agora vou tentar a EBZ então pessoal pra você ver a autoestima a esperança tudo muda quando o aluno ele pega uma prova e tem confiança do que tá fazendo e esse efeito né quem faz isso melhor dizendo quem faz isso com o aluno né deixa eu voltar aqui né até sair da telinha o que faz o aluno ter essa autoconfiança essa certeza do que tá fazendo na prova é o método MPP né essas dicas essa malandragem né essas percepções e você vai pegando isso com o tempo né são etapas né você tem que entender que pra você aprender matemática são etapas e isso tudo nós explicamos lá no nosso curso do Enem é passo a passo né você não pode pular o curso já tá numa ordem numa sequência que você tem que seguir às vezes o assunto é chato o aluno pula e cara em matemática ele é cruel o aluno às vezes tem que ter esse entendimento sandalinhas da humildade ele tem que entender e tem que voltar pra poder seguir não adianta não tem como você aprender exponencial se você não sabe potenciação por exemplo aquela questão que eu resolvi não tem como se você não sabe ali aquela propriedade de potência você não vai resolver tem como você aprender função do segundo grau se você não sabe equação do segundo grau e assim por diante então são etapas e tudo isso nós falamos lá no nosso curso pra você passo a passo mas ainda tem uma questãozinha aqui não terminou não vamos lá saímos do caso de sucesso e vamos lá olha aí a questãozinha nem 2015 essa daí é 2015 vamos lá é uma questão de matemática básica para economizar suas contas mensais de água uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório de água captada pelas chuvas que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias cada pessoa consome diariamente 0.8 metros cúbicos de água para que o objetivo da família seja atingidos a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser então vamos lá pessoal primeira coisa que você tem que saber aqui é que um metro cúbico perdão deixa eu ajeitar aqui eu tenho toque sou um cara cheio de toque vamos lá é que um decímetro cúbico corresponde a um litro então para passar de metro cúbico para decímetro cúbico basta andar três casinhas para a direita é só você olhar o expoente então agora uma casa na verdade vale três é só você olhar para o expoente então está aqui 0.08 aí eu vou andar três casinhas para a direita uma duas três essa barriguinha equivale a um zero então 0.08 metros cúbicos equivale a 80 decímetros cúbicos que é a mesma coisa que 80 litros aí ficou fácil então cada membro da família consome diariamente 80 litros quantas pessoas nós temos nessa família 10 então em um dia em um dia essa família consome quanto 10 vezes 80 10 vezes 80 vai dar 800 litros então essa família por dia consome 800 litros só que a família quer para 20 dias não é isso? que o reservatório tem a capacidade para 20 dias então qual é a capacidade mínima dele? aí eu vou ter que multiplicar 20 por quanto? por 800 por dia consome 800 em 20 dias é só multiplicar vai dar 16 mil litros resumindo a grande sacada aqui é o aluno lembrar desse conceito básico que um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro olhando ali gabarito letra E e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão não acredito então pessoal essa foi a nossa última questão desse aulão maravilhoso está tudo ok ali e agora chegou o momento de trocarmos uma ideia primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos que aulão fantástico quebramos aí algumas questões de provas anteriores do Enem e assuntos muito recorrentes né probabilidade função áreas teorema de Pitágoras então assuntos que realmente sempre né caem aí nas provas do Enem se você está se preparando para o Enem e quer aumentar o seu nível né quer passar de fato para um outro nível quer aprender a resolver essas questões preparamos um curso para você esse curso está sensacional pessoal é o nosso curso do Enem está tudo separadinho tem um curso de nivelamento de matemática básica continha com vírgula frações equações tudo bonitinho para você não dar mole na prova do Enem se você está interessado e quer maiores informações clica aqui embaixo na descrição do vídeo está aqui clica aqui embaixo na descrição do vídeo na descrição do vídeo no link do curso do link da página de venda do curso que você terá todas as informações e o principal valor do seu investimento você tem que entender que você tem vai chegar uma hora que você vai ter que investir para você poder passar para um outro nível então está aí o curso e eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da sua vida com a matemática na prova do Enem qualquer dúvida mande uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais beleza? ou deixe um comentário aqui no próprio vídeo na hora que você for dar o likezinho deixe aí um comentário que vamos atendê-lo da melhor maneira possível e aqui vem a mensagem para a gente finalizar a nossa aula ter problemas na vida é inevitável ser derrotados por eles é opcional pessoal é isso aí ter problemas na vida é inevitável agora ser derrotados por eles é opcional e estamos aqui até o final até o fim até o dia da sua prova beleza? muito obrigado aí pela presença de todos um forte abraço e matemática o que? para passar valeu pessoal um abraço tchau 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 tchau